De entusiasmo, chegou amando já a camisa do Corinthians, chegando falando que joga nas 11. Chegou cheio de pressão e é isso que o Corinthians tá precisando pra essa temporada. O português dele pode não ser excelente, mas só o fato dele estar tentando falar português já é demais, porque o cara é turco, se o futebol dele for correspondente às palavras e o amor que ele já mostrou pelo Corinthians, vocês tão feitos já, tá tudo certo já, Ronaldão. Amei, Kazin, amei, Kazin. Já tem lugar no Fluminense, né? O que o Fluminense tem a ver com isso, Jesus, amado? É, pra minha palavra, eu gostei dele. É assim que tem chegado no Corinthians. Ah, agora você... Contrataria pro Corinthians. E ele entra no mercado novamente e aquece e joga até os 38, como tá acontecendo com o Drogba agora, aí que tão falando dele. Mas nesse caso específico, ontem, ele conseguiu unir a torcida do Corinthians nas palavras, no que ele quis demonstrar em termos de grupo, porque ele falou, não joga sozinho, mas joga em todas. Vou correr, vou ajudar, aqui é a favela, aqui é nós, aqui é a Corinthians, vamos. Dessa forma que tem que chegar, sem medo. E joga em qualquer uma. Porque tem gente que chega, pô, eu não posso jogar ali, eu não me adaptei a jogar no lado direito, eu não me adaptei a jogar no lado esquerdo. Ele não. Ele falou que joga onde for. Joga onde o treinador quiser, eu vou e jogo. É isso que é legal. Chega pra ajudar o grupo. Agora, vamos ver na hora que o porco rolar, que a gente fala na linguagem do bolê. Na hora que o porco rolar. O que o porco tem a ver com o Corinthians? Que a bola rolar. A bola é porco. Então, tá falando do Palmeiras. Quando rolar o porco, aí que nós vamos ver se ele realmente tá correndo, se ele vai se dedicar. E a impressão que a gente teve, a primeira na coletiva, é que ele é família, que ele é grupo. E cai bem no Corinthians, assim. Ah, eu adoro quando o Ronaldão muda de opinião.